Como vocês estão? Tudo bem? Bora falar aqui dos novos heróis Infelizmente está em obras aqui em casa, eu tive muito problema para fazer E hoje que eu consegui, está tocando uma música aqui na rua Então eu acho que vai ficar uma música aí no fundo, espero que não atrapalhe o vídeo Bora começar falando aqui do Rise, heróizinho amarelo Primeiro que essa família eu achei muito boa, você tem aqui a possibilidade de dar um suporte De 5% de geração de mana para um herói de reino ou de família, que esteja solo Então, cara, isso aqui traz várias possibilidades incríveis Imagina que você está com, sei lá, você tem uma devana Isso aqui é uma coisa que vai ajudar principalmente quem é mais iniciante Porque os iniciantes tem problema com tropa, é muito difícil colocar uma tropa no 23 É muito difícil você ter muitos heróis emblemados para pegar essa coisa aqui da mana E mesmo assim você ainda precisa de umas tropas assim, sei lá, no 17 No 7, assim, para fazer uns combos de geração de mana Para você conseguir ativar seu herói médio, por exemplo, com 9 pedras Então a ajuda do Rise aí com esse bônus de família Por exemplo, se ele dá 5% de geração de mana para devana Eu posso até colocar nessa tropa nível 7 aqui Que aí 7 mais 5 dá 12 E 12 é exatamente o que o herói médio precisa 12% de geração de mana Para ativar com 9 pedras Então, só botar essa tropinha aqui nível 7 Já resolvia Aí eu, por exemplo, podia guardar essa 23 aqui mais forte Para algum outro herói médio, por exemplo, que precisasse dessa tropa No meu caso aqui podia ser, por exemplo, o Afgan E aí eu tenho 2 heróis aqui, médios, ativando com 9 pedras Isso aqui é ótimo Então esse herói, ele traz muito essa vantagem Por que eu dei exemplo de herói médio? Porque eu acho que O herói médio Várias pessoas já falaram isso, eu já falei isso Outros Outros youtubers também já falaram sobre isso Lá nos primórdios, né Que quando explicava sobre carregamento de mana Que o carregamento A redução de pedra mais interessante Ela vem do herói médio, né Porque ele carrega junto com os heróis lentos Mas é claro que esse bônus de 5% também vai ajudar o herói lento Vai ajudar o herói Não sei se eu falei direito, né Eu queria dizer que os heróis médios Quando eles carregam com 9 pedras Eles ativam junto com os rápidos Por isso que eles são interessantes de Reduzir uma pedra deles, né Mas também dá para usar aqui, por exemplo, com o herói muito rápido, né Se você ganha 5% de geração de mana aqui para o Victor Nem precisa colocar uma tropa muito alta nele, né Só uma tropa em nível 1 Ele já vai ativar com 9 pedras, então Esse bônus aqui do Rise eu achei muito interessante Isso daqui serve para reino ou família que estiver solo, né Só um do reino ou um da família E aí ele já dá essa ajuda Ele é clérigo, então muito bom que ele vai conseguir, né Suportar algumas coisas aí que tentem fazer com a mana dele E é legal herói de suporte ser dessa classe Aí ele tem aqui um passivo também que é É um passivo muito curioso Porque é basicamente uma resposta da SG Eu falo SG, que era antiga empresa Mas na verdade agora é Zynga, né Agora não, já tem um tempo que a Zynga comprou SG É... Vamos dizer assim, os desenvolvedores do jogo Toda vez que eles lançam Alguma habilidade muito forte Algum herói muito forte Um tempo depois eles tem que lançar heróis Assim, para dar conta dessa habilidade muito forte Ou desse tipo de herói muito forte Isso aconteceu, por exemplo, com a Telúria Com o herói de Minions Depois saiu um monte de herói que combate Minions E aí, por exemplo, aconteceu recentemente Com heróis que tem demônios Tipo Elizabeth, Motega, Senna Saiu vários heróis que tem demônios E hoje em dia está saindo heróis que Que dão... Que dão counter nesses demônios Por exemplo, a Esmi Eu até tenho uma aqui que eu estou opando Eu ganhei com uma convocação só Acho que a maior sorte que eu já dei nesse jogo Uma convocação só Primeira vez que me acontece E aí ela destrói todos os demônios de todos os aliados, né Tem também, por exemplo, o Gailard Que protege contra demônios Tem um ou outro aí que também faz isso Então toda vez que ela lança Alguma habilidade problemática Eles lançam uma série de heróis assim para dar conta Então esse herói aqui Que vai reduzir em menos 50% a quantidade de mana Que as habilidades especiais aumentam É uma forma de dar counter no Xenofold, né Que é um herói que está dando bastante problema aí, né Então se usar não Na verdade isso aqui é uma passiva Ele sempre vai estar ativo, digamos assim Então o Xenofold ele vai curar Ele vai curar não Ele vai carregar Só metade do que ele faz Então se o Xenofold aumentar 20% de mana Ele vai aumentar só 10% Então isso aqui já é uma baita de uma ajuda Até porque Tem outro herói, se eu não estou enganando Que faz isso agora Eu não vou lembrar Mas aí não é Eu não lembro se é exatamente habilidade Ou se é passiva Mas enfim Isso aqui foi feito para dar conta do Xenofold Até porque ele é amarelo Ele tem uma na rápida, né Deram uma aumentada grande Aqui no ataque dele Para ele ficar um pouco mais equilibrado Para ele não ter vida e defesa tão alta Senão ele ia ser mais roubado do que já era Então ele tem mana rápida Ele faz muita coisa com mana rápida Ele aumenta a vida em 320 É uma cura Que passa além do máximo, né Ele tem um negócio aqui Que ele faz com as pedras amarelas Que é a mesma coisa que o Xenofold faz, né Quando você está atacando com ele Dá mais 37% de mana a cada pedra, né Quando você está com ele na defesa Ele faz as pedras do adversário ter menos 30% de mana Isso aqui é muito interessante Principalmente se você usa na defesa Não vai no ataque também Mas tipo na defesa Flanqueando Um herói roxo Porque Se tem um central roxo e ele no lado Se o cara quiser te atacar de amarelo E ele ativar e fizer isso aqui com as pedras amarelas Causa um pouco de problema Que é a mesma coisa inclusive que o Xenofold faz, né Por exemplo, se o Xenofold estiver de flanco De um central amarelo É porque é meio difícil disso acontecer Porque hoje o Xenofold ele fica melhor de central Mas se tiver um central amarelo Tipo um Ortega E aí tiver um flanco O Xenofold E o cara quiser atacar de roxo E o Xenofold ativar É meio chato, né Porque ele tira esse carregamento de mana das pedras Aí ele tem outra coisa aqui Todos os aliados recebem menos 34% de Não mais 34% de ataque E 3% a mais por cada escudo De luz no tabuleiro Por 3 turnos até o limite de 70 Isso aqui é excelente Excelente principalmente assim Se você quiser levar no torneio de Impulsionador de Reforço, né Porque ele vai dar um reforço imenso E ele expurga os magenta de todos os aliados Cara, herói rápido O que expurga, velho É pra você tirar e O pá o mais rápido possível, né Então é um herói bastante completo Que dá pra usar até no Titã, né Por causa desse bônus de ataque E lembrando aqui do bônus de família dele Que você consegue trocar de patamar o seu time, né Vai te ajudar muito com o carregamento de herói Principalmente pra quem é mais iniciante Que pegar o Ryza aí Com certeza a nota do Ryza Fica sendo a nota máxima na minha avaliação, né Nota 5 Bora falar agora aqui da Narcisa Ela tem um ataque muito alto Ela tem a mesma passiva do Ryza Só que aí já não é tão interessante Usar ela contra a Snowfold Porque ele tem esse problema, né De piorar as Pedra Rocha Assim, dá pra usar Mas é um pouquinho arriscado Usar herói roxo contra a Snowfold Se ele ativar primeiro, né Ela também tem a mesma família É dessa família todos, né O Bardo Cara, ataque rápido Ataque muito alto Mana rápida bate 240% Dano nos inimigos O dano dela Eu achei um dano muito alto Para o herói rápido, né 1977 Ela bate No meu cálculo aqui de dano 1977 É o mesmo dano de Penholite Orsena Ó Orsena Kong Que são médios, né Penholite Então É um dano muito forte Se bem que tem Quem supere ela um pouco A Leuvena Só que a Leuvena Ela não faz uma coisa Tão espetacular, né Depois de bater Tem esse negócio Que trava Emblema Mas é equilibrada A Leuvena Ainda é equilibrada A A Narcisa Ela não é tão equilibrada Ela já é muito overpower Ela bate muito forte Para o herói rápido Ela tem um negócio aqui Que a duração dos males De status É restaurada Ao valor inicial Para todos os inimigos Cara, isso aqui é uma coisa Que traz muitas possibilidades Primeira coisa que eu pensei Quando eu lembrei Disso daqui É que ela podia fazer Uma parceria muito boa Com Como é Domitiatrage Porque a Domitiatrage Ela tem um veneno Que é forte Para caramba E dura 4 turnos Então imagina Você joga Você bate com a Domitia Espera ali Sei lá 2 turnos Ou 3 E depois bate Com a Narcisa E aí vai resetar Vai voltar a ser 4 turnos De pegar esse veneno Então Realmente eu acho Que os alvos Eles só saem dessa morto Porque é uma combinação Muito boa Tem a Clarissa também Que dá para combinar Pensando nessa possibilidade De De combinar Tem o Jabal que traz Que ele também tem Um malhas de status Muito forte É Aqui eu estou pensando Na verdade Em heróis que podem ajudar A matar o adversário Com veneno Ou com fogo Esse tipo de coisa Só que claro também Esse negócio de resetar Malhas de status Pode ser uma coisa Muito boa também Com esse tipo Olha já até tem ela aqui Com esse tipo de herói Que tem algum malhas de status Que causa muito problema Por exemplo Aqui a Alphric A própria Alphric Você estiver usando ela Principalmente em Guerra Rápida Porque Guerra Rápida Você tem como Nossa Joga os cubos da Alphric Espera ali uns turnos Joga pedra nos adversários Faz eles perder o especial Quando tiver quase Para Para acabar Você bate com a Narcisa Vai resetar Vai durar mais 3 turnos Joga mais pedra Faz todo mundo Perder o especial de novo Então é uma combinação Assim extremamente boa A Grafena também tem Um veneno aqui Que dá para combinar Não sei se está atualizado Isso daqui Porque ela teve uma alteração Eu acho que é um pouquinho Maior do que esse veneno aqui Então são heróis assim Só alguns exemplos Que podem jogar bem Com essa habilidade Da Narcisa De restaurar Ao valor inicial Para todos os inimigos Um vale de status E ela Todos os inimigos Ganham menos 34% De ataque Aquele tipo de herói Que bate e tira ataque Esse tipo de habilidade Eu tenho falado para a galera Que é bom você correr A terra desse tipo de herói Porque hoje em dia Principalmente Assim quando a gente Enfrenta no alto nível Tem muito herói Que bate muito forte Hoje em dia Por exemplo Octrus Morel Tem aquele azul Esse cara aqui Também está batendo muito forte Tem muito herói Nossa O cara já até tem aqui Cadê? Onde que eu cliquei? O cara já pegou aqui Olha só Como ele fica Como se ele emblemou Por defesa e vida A defesa Nossa Ele fica com ataque Absurdo Então Hoje em dia Tem muito herói Que tem ataque alto Tipo esse cara aqui Por exemplo Aí Em guerra Às vezes Você não tem mais Como travar ele Com rancel Sei lá Você não tem mais A tua lepiota Que você banha o cara Você não tem mais Sei lá O seu balbá Que você trava alguém E aí Só o que lhe resta Por exemplo É tentar tirar o ataque Deles É uma coisa que eu faço Bastante E aí Esse tipo de herói Que tira ataque Eu acho muito bom Para enfrentar Essas equipes Que tem heróis Que batem muito forte Muita gente Porque às vezes Você tem até um herói Que bufa a defesa Sei lá Uma vivica Ou um herói Que bufa a defesa Então você bufa a defesa Bate com esse herói Que tira 34% de ataque E aí o adversário Vai te bater bem fraco Isso te dá um pouco De tempo Então a Narcisa Ela é um herói De altíssimo nível Mais uma heroína Para a gente ter de central Nessa nova moda De usar central roxo Ela não tem a maior Das defesas Mas é aquele herói Assim que na guerra Vai dar para botar lá Com certeza Um dos melhores Heróis roxos Que tem no jogo Tem melhores que ela Eu acho Mas ela está Entre os melhores Roxos do jogo A da quinta temporada A gatinha roxa Eu acho melhor do que ela Por exemplo Se for só pelo dano Por tirar ataque E por essa família Essa passiva que ela tem Eu acho que já valeria A nota máxima Porque ela está Entre os melhores Heróis do jogo Mas ela ainda tem Esse negócio De restaurar A duração de Miles de status Aí realmente Ela é bastante Especial Agora bora ver Aqui quem é o próximo É que eu vi Eu vi Pantera Ali no No time Que eu vi Já a pessoa Joga Pantera E essa heroína Aqui Nossa cara É muita Traje da Pantera Que tira Defesa elemental De todos Aí tem essa daqui Que é a Finexa Cara Essa daqui É o herói Que talvez O herói que eu mais gostei Será Ou não 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 era essa Não É o herói de cura Ela tem uma passiva Diferente Ela reduz em 50% De chance de reviver Efeito aplicado Em todos os inimigos Então Essa aqui É pra dar uma força Com outro problema Que a gente tem muito Que é a Mãe do Norte Então reduz pela metade A chance da Mãe do Norte Reviver Aí eu não sei Se isso aqui É aplicado na Mãe do Norte Ou se é aplicado Menos 50% de chance De reviver O herói que já está morto Mas enfim É menos 50% de chance De reviver Quem está morto Então Vai dar uma ajuda Ela já tem Bastante defesa Em relação Ao Rise Ela já tem Bastante defesa E bastante vida Monge Que é uma classe Que também se protege Cura 42% E é médio Só isso aqui já Seria motivo suficiente Para o PAN A duração dos reforços É restaurada Ao valor inicial Para todos os aliados Então isso aqui É o contrário Lá da Narcisa Enquanto ela Ela reseta O valor de males Essa daqui Vai resetar O valor de reforço Cara Isso aqui Traz outras possibilidades Muito interessantes Principalmente Se você jogar Por exemplo Em guerra Imagina Você joga em guerra rápida Ou em torneio De mana rápida Você bota essa heroína Na defesa E você bota também Algum herói de provocar Porque o chato Do provocar É que toda hora Você tem que estar Esperando sair Ou então dissipando E aí você tem E aí você tem ela Que Como é Que redefine Imagina Você esperou Dois turnos Para sair em provocar Ela ativa Ela bota mais Três turnos No provocar Só Só levando herói Para dissipar Mesmo Para se livrar Isso daqui Senão ela vai Ficar restaurando Se for Aquele tipo De herói Que tem buff Que não dá Para dissipar Aí ferrou Por exemplo Buff de defesa Do Krampus Deve ter outros Exemplos De algum buff Que não dá Para dissipar Que é meio chato E ela pode Ficar restaurando Toda hora Tem outra aqui Todos aliados Ganham 30% De chance Crítica Bacana Até porque Tem pouquíssimos Heróis no jogo Que tem chance Crítica De cabeça Eu só consigo Lembrar do Gregorion Do Camaleão Guardião Deve ter mais Um outro Mas é pouquíssimo Heróis que Tem buff De chance Crítica Então isso aqui É bom Por exemplo Até pausar Em Titã E todos aliados Ganham 50% De ataque Que vai ser muito Boa também Para Titã Cara Essa heroína Vai ser muito boa No torneio De impulsionador De reforço Porque ela tem Dois reforços Sendo que Um desses reforços É ataque Então aumenta Muito mais Ela é uma heroína E dá para dar um upgrade No Prezal Daz Quando a gente quer cura vermelha Normalmente a gente usa Prezal Daz Porque ele cura e dá ataque Diferente de outros heróis Assim como o Garnet Que só cura E dá um negócio lá Não dá ataque Já ela aqui vai ser Como se fosse um up Um upgrade Do Prezal Daz Porque ela cura E muito forte Dá ataque Dá crítico E aumenta o reforço Então Inclusive ela pode aumentar Até o reforço dela mesma Se ela conseguir ativar Logo Num curto espaço de tempo Mais uma heroína fantástica Essa daqui Eu gostaria muito de ter Para atacar de 3-2 Para atacar de mono Até para Para ter na defesa Dependendo de com quem Você combar Eu acho que ela fica boa Como eu falei Com o herói de provocar Ou com algum herói Que tem buff Algum buff chato Tipo a Cadillen Ou o próprio Esqueci o nome da Bastet Alguma coisa assim Essa gatinha Roxa Da quinta temporada Imagina Já é chato Ter que esperar A Cadillen Sair o negócio dela Se você tentar dissipar Ela tem chance de esquivar Do mesmo jeito Então tem que esperar Enquanto você espera Essa daqui ativa E renova por mais 3 turnos Cara No torneio de manão Muito rápida Esse buff não vai sair Você vai ter que tentar Não deixar elas ativarem Ou com sabina Ou com névoa Ou com malose Para não tentar Buffar Porque se buffar Essa daqui ativar A Cadillen ativar Ou a outra lá Ou a Como é o nome dela Acho que esse era Ranitra Então realmente Um buff muito especial Essa heroína tem Não tem como dar outra nota Para a heroína Que não O 5 de 5 Nota máxima Para ela também 5 de 5 Só para lembrar A galera Que a minha avaliação Ela é de 1 a 5 Aí a gente tem aqui A Wine Fred Que é É a mais fraca daqui Na verdade Eu achei Ela tem essa passiva aqui Reduz o efeito Dos males de defesa Em 50% O efeito é aplicado A todos os inimigos Se eu entendi direito É tipo Se alguém for tirar A tua defesa Essa passiva aqui Faz tirar Só metade Então sei lá Se o cara vai tirar 50% da tua defesa Ele vai tirar Na verdade Só 25% Se eu entendi direito É bruxa né É uma snipe né Só que ela tem um pouquinho É lenta né Ela bate 550 de dano Ao alvo 550 Bora ver aqui No cálculo de dano Para ver onde ela se encaixa O dano dela É de 4350 Não vai ser dessa vez Que alguém destronou Iori Fluffy né Mas é muito forte 4350 Ela bate mais que o Katar Um pouco abaixo Do Senhor das Trevas Assim É muito forte Mas eu não acho Quando eu fiz a análise Do Katar Eu falei que eu não Acho interessante A ideia do Sniper Lento Porque o Sniper Normalmente É aquele herói Que ele abre o caminho né Então Você já dá aquela porrada ali né Já fica quase na morte Ou se você jogou algumas pedras Você já mata Eu acho Sniper Lento Um tanto complicado Porque Podia ser um pouco mais forte A habilidade Só que no caso dela aqui Ela tem mais coisa né Ela faz várias coisas Então ela tá bem Ela é bem melhor Que por exemplo A proposta do Katar O ataque afeta em sequência Todos os inimigos adjacentes A qualquer inimigo atingido E causa uma pequena quantidade De dano Não dá pra saber O quanto é Pequena quantidade de dano Mas é como se fosse Isso aqui é igual O galo Igual Quem mais faz isso Tem outro herói Que faz isso Igual o galo Ah é o Kufu né Ela bate em um E aí vai pegando Em quem tá do lado Só que no caso Com dano mais fraco né Todos os alvos atingidos Ganham menos 54% de ataque Isso aqui é fantástico Principalmente porque Isso aqui Tudo que eu falei lá Da Narcisa Vale pra essa daqui Só que no caso De guerra rápida E mana rápida Por exemplo né Você enfrenta aquele tipo De herói que tem Ataque muito alto Você joga uma heróina Dessa aqui neles Cara você trava O ataque do herói Porque menos 54% É muito forte É o mesmo do Do traje do rogal né Se eu não tô enganado Então é muito forte Isso aqui Eu sei porque a Malikna Também tem isso daqui E quando eu jogo isso E pega no cara O dano vem bem fraquinho Então isso aqui É uma coisa que ajuda muito Todos os alvos atingidos Ficam imunes A novos reforços De efeito de estado Por cinco Isso aqui Cara É um tanto complicado Vindo de herói lento Porque normalmente A gente tenta counterar Antes que o cara ative Então imagina Que você tá enfrentando Um Krampus E você não quer que Ele ganhe reforços É meio complicado Você esperar Que a Winifred Seja esse herói Que vai dar counter No Krampus Num Cavaleiro Sombrio Porque ela é lenta Então é muito mais fácil O Krampus ativar primeiro Do que você ativar ela E conseguir não deixar Ele pegar o reforço Então realmente assim Ela vai ser uma verona fantástica No torneio de uma Rápida Na guerra rápida Fora disso O seu proveito Vai ser mais da porrada Do Sniper mesmo Porque Até esse kick Tirar ataque Quando ela ativa Pode ser que você Já esteja no meio Da partida Ela não te salva De tudo Mas ela te salva De algumas coisas Principalmente Se você consegue Montar Uma equipe Que segure um pouco O jogo Então se você Usar por exemplo Colega Que é um rei Que protege Por causa dos Minions Ou se você usa Brain Hield Do lado dela Que dá uma acelerada Nessa mana E dá uma proteção Também pra ela Outros eras Que tem Minions Desde que você Não esteja enfrentando O adversário Que mate Minions Obviamente Sei lá Você pode usar Quem é mais Que tem Minions Não sei Às vezes No 3-2 Você pode usar Bera Freia Ruda Dá uma segurada No jogo E aí você consegue Tirar um pouco Mais de proveito Da Winifred Enfim Esse herói aqui Ela é muito boa Mas É a mais fraca Da que eu achei Desses heróis daqui Só lembro Desculpa Só lembrando Que eu vou atualizar Esse aqui Quando sair É sempre Quando sai A carinha Aqui dos heróis Eu atualizo aqui Pra não ficar vazio Pra ninguém baixar Com o negócio vazio Aqui Aí quando sair Eu coloco Eu adiciono ela aí Mas aqui a gente tem Por exemplo Dois heróis rápidos Que bate mais forte Que ela E um herói médio Que bate mais forte Que ela Mas ela aí Ela bate Mais forte Que uma galera Tipo o Kagan Aqui que é lento E bate Bate isso daqui Eu não acho Que ela vai dar Trabalho em defesa Até porque O Sniper Pra dar trabalho Em defesa Hoje ele tem Que ativar Muito rápido Por exemplo O Kongshu Ou o próprio Esse aqui Amarelo Que eu esqueci o nome dele Porque eles tem que Bater logo Pra dar o prejuízo Ela sendo um Sniper lento É fácil de dar Counter nela É fácil de se preparar Pra essa porrada dela Essas outras coisas aqui Por exemplo Eu que tenho Emílio Ou Wanda Eu posso até usar Antes E aí ela não vai conseguir Tirar meu ataque Ela não vai conseguir Dar esse negócio Então acho que Na defesa Não é grande coisa Eu acho que O uso dela É mais pra atacar E nessas outras Nessas outras modalidades De guerra Aí tem um herói de 4 estilos Aqui também Que a gente tem que falar Ele tem uma vida alta Ele tem uma na rápida Ele causa 350 de dano Ao alvo Eu não coloco esses heróis Na tabela Mas só pra comparar Só pra gente entender O que representa Esse dano dele Ele tem na tabela O dano de 2303 Se a gente for comparar Com o herói que a gente já conhece 2303 É o mesmo dano Do Beiyong Do Cobalt na carga 1 Do Baobá Da Mizandra E do Malose Mais ou menos Então esse dano aqui A gente tem uma Se vocês já enfrentarem Esses heróis aí Vocês tem uma ideia Mais ou menos De quanto que Ele vai bater Não é um dano forte Mas pra um herói De 4 estilos É bom até Aí ele tem outra coisa aqui Que é igual Da outra heroína lá A duração dos barris de status É restaurada Ao valor inicial Pra todos os inimigos Cara O uso desse herói aqui Eu acho que ele é estratégico Primeiro Ele tem isso daqui Então Ele já Ele já muda De patamar O carregamento De vários heróis Que você pode ter Aí né Por exemplo Eu dei o exemplo De herói médio Mas se você usa isso aqui Em herói lento E você consegue 15% de carregamento Você transforma ele em médio Um herói lento Você transforma ele em médio Se o lento Tiver 20% Como você consegue 20% de um lento É porque eu não tenho aqui Mas por exemplo Se eu tivesse traje da Helena Ou traje da 5% 5% Mais 5% Da família lá Dá 10 Mais Se eu botasse Essa tropa no 23 Ia dá Nem precisava De tropa no 23 Já dá 10 né Na verdade Precisa sim Não 23 Pode no 17 Que já ia dar No 17 Dá quanto? 11 11 11 Então você ia conseguir Tropa no 17 11% Mais 5 Do bônus de família Mais 5 do traje Dá 21 E aí eu ia ter transformado A Helena Com traje Numa heroína De mana médio Que ia ativar Com 10 pedras Esse aqui é um exemplo De uma possibilidade Que você pode fazer Já que você Já que você Já que Quem é que faz isso É esse? Agora eu já não lembro Quem é que redefine Ah não É o É o Redefine Não É Eu confundi Eu quis dizer Que já que é difícil Pegar herói de 5 estrelas Pelo menos Se você pegar Esse daqui Que é mais fácil Você pode ter Essa possibilidade De mudar de patamar Muitos heróis Da sua equipe Que vão conseguir carregar Com menos pedra Por causa desse Bônus de família Ele tem também Isso daqui Que a gente pode usar Contra as mães do norte E ele tem também O negócio ali Da duração dos margens de status É restaurada Que a gente pode também Combar Com esse herói de veneno De fogo Já que ele é vermelho A gente pode usar Por exemplo Com o Escavador Pra quem tem O Jean-François Pra quem não tem Pode ser uma Aruna Um Russell Aí Cara Já pensou O Jean-François Tem um fogo muito forte Dois turnos Espera um turno Depois usa E aí o cara Vai ter mais Dois turnos Desse fogo Fortíssimo Então realmente Esse herói aqui Apesar dele não bater Esse dano aqui Não ser grande Mas ele tem Essas possibilidades De família De bônus Que faz valer De passivo E de família Que faz valer Muito a pena O Zabog Então acho que Era isso né galerinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um forte abraço E não esqueça do like Pra ajudar no engajamento Compartilha esse vídeo Com o amiguinho Que pegou algum desses heróis Pra ele ter uma segunda opinião Sobre eles Então até o próximo Tchau Tchau